Fala aí pessoal, tô aqui agora pra apresentar pra vocês a mais nova parceria do canal aí, Steelfish Store. Mandar um abraço lá pro Alex e pra Karina, tá? Agradecer o atendimento deles. Então pessoal, o que eu tenho pra falar da Steelfish Store, né? É uma loja de vestuários pra pesca esportiva, né? De linha premium. O que que é linha premium? É camisa realmente de qualidade, entendeu? Tecido de qualidade. Então eles trabalham tanto quanto com camisa, né? Pra pescar em si, quanto essa meio que casual mesmo, que é uma camiseta de algodão. Olha o narizão que tem aqui, hein? Bem bonito, né? E veste bem, hein, pessoal? Tecido bom, tá bom? Isso aqui, tamanho P, tá? Que eu tô usando. E aí eu vou mostrar o que chegou pra gente aqui. Essa daqui, ó, vocês já devem ter visto nos vários vídeos aí que eu comecei, né? Entendeu? Aí eu falei, Alex, gostei. Pode mandar o resto. Beleza? Bora lá, vê o que que tem aqui. Olha a cor dessa daqui, mano. Olha esse azulão. Top demais. Todas tem esse gorro aqui, ó. Capuz, né? E o legal dessas camisas, pessoal, é que ela tem um tecido, né? UV, né? A prova... A prova de radiação solar, né? E também ela é um tecido bem ventiloso, né? Ou seja, bate vento, não fica aquele calor, sabe? Bem forte. Ainda mais nesse sol da Amazônia daqui, né? De Manaus, tá bom? Então eu vou deixar aqui, ó. Olha essa laranjona aqui. Mais bonita ainda. Essa aqui que eu vou usar na próxima. Show demais, né? Aí tá aqui, ó. Tecido Comfort. Ó, UV 50+, dá pra dar o zoom aí? Tá bom. Pareceu aí? Pareceu. O que mais? Ó. Tecnologia Dry também. Faz com que o sol se espalhe pelas camadas externas do tecido. Mantendo sua pele mais seca e com sensação de frescor. Foi o que eu disse. Ela tem uma sensação muito boa de frescor, pessoal. Então é bem confortável. Beleza? Vamos ver o que tem mais pra gente. Opa. Tem a branca também, ó, pessoal. Essa branca já é a básica, modelo básico, ó. Sem capuche, tá? Vou botar aqui. Ó. Essa aqui, ó, é amarela com capuche. Show de bola essa cor. Acho que essa preta também é básica, ó. Que eu tinha pedido pro Alex e pra Karina. Show demais, né, pessoal? Então é do jeito que eu gosto. Roupa bem básica mesmo, pra... Tá bonito. E aqui também tem outros modelos. As mesmas cores, né? Só que o que difere são os tamanhos, pessoal. Tá bom? Agora um detalhe especial também é pras camisetas de algodão. São muito boas. Tá? Então, adquiram lá. Vou colocar aqui embaixo na descrição, né, do vídeo. É o Instagram também, tá? As redes sociais da Steelfield Store. E adquiram lá, pessoal. Tá bom? Ó. Show demais. Essa aqui é a que eu sempre tô usando, né? Azul. Beleza? Então, agradecer a parceria aí da Steelfield Store. Né? O Alex, Karina, obrigado. Então, que venham grandes peixes aí. Grandes peixes com essas camisas aqui maravilhosas. Valeu.